Parabéns ao meu sogro, Bob Law. Parabéns, parabéns papai, ele tá assistindo lá da Flórida. Agora, vou pegar nesse filme o Foxcatcher, esse personagem. O que te faz pensar em pegar mais personagens e filmar filmes mais sérios? Sim, fiquei assustado em assumir esse papel, mas foi bom. E vou tentar fazer isso com mais frequência. É, o medo aprimora a nossa performance. Você aprende um pouquinho mais quando você tem um pouquinho de medo, você sai da zona de conforto. Isso é bom. Foi bom pra mim. Fantástico trabalho no Foxcatcher. Bom te ver os dois. Boa sorte, divirtam-se hoje.